trabalho para a população pesqueira, inclusive nesse momento de posto que eu ocupava aqui o mesmo lugar que eu ocupava como primeiro secretário da chapa do nosso ex-presidente Silvio, então me sinto muito à vontade de estar aqui, eu quero mais uma vez agradecer o bom relacionamento, a dedicação que a gente teve com todos os funcionários da Câmara, que nesses quatro anos fizeram de tudo para os trabalhos aqui acontecer de maneira adequada nessa casa legislativa, então estou de parabéns, eu quero cumprimentar aqui meus colegas vereadores que se reelegeram, meus colegas vereadores que alcançaram suas primeiras eleições e outros que já foram vereadores em mandatos passados e hoje retornam nessa casa pela força do povo, pelo voto popular, exercendo a nossa democracia aqui na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Quero cumprimentar os convidados, o Dr. Peixoto, o ex-prefeito Maurílio, minha amiga Giovanna, a nossa amiga Dona Maria das Graças, a mãe do meu amigo Silvio, Cacico Marquinhos, meu amigo ex-vereador de Alonso e meu amigo Tata. Quero cumprimentar todos vocês, é com grande alegria que eu aceito essa responsabilidade de estar junto com Maria no Poder Executivo, fazendo de tudo para resgatar a nossa cidade que tanto sofreu nesses últimos quatro anos. A gente não tem um caminho fácil a seguir, porém com muito trabalho, com muita competência, com muita determinação, eu tenho certeza que no decorrer do nosso mandato, Pesqueira vai atingir novamente a situação que ela sempre mereceu dentro daqui do nosso estado. Vamos correr atrás do governo do estado, como a gente já vem correndo, para dar uma melhorada na saúde do município, na educação. A gente quer também o apoio de vocês, o apoio de vocês hoje, meus familiares aqui, os vereadores, a gente vai precisar do apoio de vocês no começo do mandato. Eu quero dizer que nada vem do dia para a noite, a gente vai encontrar grande dificuldade no começo e eu peço paciência, que a gente vai ter competência, a gente vai ter dedicação, trabalhar diariamente para poder melhorar a situação do nosso município. Quero reiterar, estou junto com a senhora, Dona José, estou aqui para lhe ajudar a fazer um bom mandato, estou aqui para ajudar, João, você no que for preciso, sei que você é um deputado que trabalha para o nosso município, para a nossa região, vai ter um papel, João, importantíssimo, junto ao governo do estado, a hora que a gente vai correr atrás do investimento, num momento de crise, que não dá fácil para ninguém, João vai desempenhar um papel, através de suas emendas, um papel político, para a gente colocar para a esquerda, de novo, no trio certo. Quero dizer para os meus colegas vereadores, que vocês vão ter um vice-prefeito atuante, um vice-prefeito para ajudar vocês no que for preciso, para estar fazendo, como a gente já começou, um trabalho de acesso dos senhores às secretarias, um acesso, facilitando o acesso dos senhores à nossa prefeita, e estarei junto com vocês, nos bairros onde os senhores foram bem votados, nos distritos que os senhores representam, e tenho em mim um aliado para a gente terminar esses quatro anos de uma maneira muito boa, e que esses quatro anos, Maria José, se tornei oito, doze, dezesseis, e a gente não deixa a cidade passar por uma crise, um momento que passou, nunca mais, em cima de muito trabalho, muita competência. Então, muito obrigado pela atenção de vocês.